Bom, a gente já falou bastante sobre essa safra, as dificuldades e desafios encontrados ao longo desses três meses aqui que a gente está trazendo informações da safra para vocês. E de fato a gente pode caracterizar essa safra aqui com duas realidades bem distintas, né? A realidade do sul do Brasil que sofreu com a falta de chuva e com as altas temperaturas e que vem sofrendo desde dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, foram meses extremamente secos e quentes nessas regiões. E uma outra realidade que é a realidade que engloba o norte do Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso, Goiás, Minas e todo o norte e nordeste, no qual a gente teve uma condição climática muito favorável. Em alguns momentos até o excesso de chuva acabou prejudicando. Então a gente vai ver ao longo dessa apresentação que nós vamos ter estados aí batendo recordes de produtividade, como é o estado de Goiás, estado de Minas, Maranhão, Tocantins, e vamos ver outros estados que vão ter a pior produtividade desde 2005, que é o caso do Rio Grande do Sul, ou até mesmo o estado do Paraná, que é a pior produtividade desde 2012. Então essa é a grande característica dessa safra aí, uma irregularidade muito grande e bem dividida entre duas regiões. Bom, vamos começar então falando aqui do Rio Grande do Sul e queria trazer a primeira tela para vocês para ilustrar um pouquinho os dados que a gente vai compartilhar com vocês. Bom, vocês conseguem já ver aqui um pouco dos pontinhos nesse mapa que correspondem a cada uma das amostras realizadas ao longo do Rally pelas nossas equipes. E o estado do Rio Grande do Sul foi um estado que a gente percorreu tanto no mês de fevereiro, quando começaram as notícias, e na verdade quando o clima começou a deteriorar no estado, e também ao longo dessa última semana. Na verdade ontem a última equipe do Rally encerrou os seus trabalhos, inclusive fazendo avaliações no estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha para o estado, a gente tem aqui já o estado pintado em vermelho, que não é um bom sinal, né? Nós estamos falando de uma quebra de produtividade, mas a gente tem alguns destaques mais negativos ainda, principalmente quando a gente vai para a região das missões, aqui de Santa Rosa, Santo Anjo, que talvez seja a região mais prejudicada no estado, em função de ter um plantio ainda mais adiantado, e foram regiões que sofreram bastante. Então a gente encontrou várias lavouras aqui que sequer seriam colhidas, lavouras de 10 sacos, 15 sacos de produtividade por hectare. Quando a gente entra aqui na região do Planalto, e estamos falando já de Palmeiras das Missões, de Juí, Cruz Alta, e mesmo indo para a serra, esse cenário se repete. O que muda talvez seja um pouco da época de plantio. Quanto mais tarde foi o plantio dessas lavouras, melhor é a condição que a gente encontrou no campo. E a gente tem uma outra região ainda, que é toda a região metade sul do estado do Rio Grande do Sul, e estamos falando aí de 1,5 milhão de hectares, que a gente não avaliou, inclusive, nessa etapa do rali, que tem uma lavoura muito mais tardia e que vem com um potencial um pouquinho melhor. Hoje nós estamos falando do Rio Grande do Sul, de uma produtividade de 25,4 sacos por hectare. Essa é aquela produtividade que eu havia comentado, que é menor desde 2005, quando o estado registrou aí uma quebra gigantesca. Se compararmos com a safra passada, estamos falando de 56,2% de redução, quando a gente produziu em 57,9 sacos por hectare, que foi essa safra anterior. Nas últimas semanas, e conforme a gente foi avançando a colheita, que está muito incipiente no estado, nós temos aí em torno de 4, 5% colhido no estado, a gente já começou a se deparar com algumas notícias um pouco mais animadoras para o estado, muito em função do retorno das chuvas ao longo do mês de março, que tem trazido uma condição de desenvolvimento um pouco melhor, principalmente para essas lavouras tardias. Então, quem sabe, a gente consiga revisar ainda o estado do Rio Grande do Sul, conforme vai avançando a colheita, para um resultado até um pouco mais positivo que esse que a gente vê aqui. Bom, vamos...